Fala, concurseiro! Fala, concurseira! Bem-vindos ao vídeo que eu mais gosto de fazer. Entrevista com aluno aprovado. Vamos ouvir histórias inspiradoras, vamos ouvir dicas de estudo, enfim, pessoas que chegaram lá, que a gente torce para que em breve, inclusive, seja você aqui concedendo uma entrevista como aluno do Direção aprovado em um grande concurso, aluno realizando sonhos, afinal, é para isso que a gente está aqui. Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, aprovado no concurso do STN, concurso extremamente concorrido, de altíssimo nível, peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho com as notificações. Dessa forma, você vai sempre estar por dentro dos conteúdos gratuitos aqui do Direção Concursos, aulas gratuitas, dicas de professores, análise de edital, dicas de especialistas, notícias, enfim. Deixe seu like, se inscreve e ative o sininho com as notificações. Se quiser conhecer os materiais que, por exemplo, ajudaram o nosso convidado de hoje a ser aprovado no STN, esse concursaço aí, peço que você tenha uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. A gente vai colocar os nossos materiais, sempre num valor de concurseiro para concurseiro, melhor custo-benefício do mercado, que você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Vamos lá, então, vamos falar com o Rodrigo Fortes, que foi aprovado no concurso do STN, né? Primeiramente, Rodrigo, em nome do Direção Concursos, aqui do time do Direção Concursos, a gente te parabeniza pela sua aprovação. A gente sempre fala, eu sempre faço questão de falar isso nas entrevistas. O mérito é 100%, 100% do aluno, do aprovado. Mas a gente fica muito feliz de ter participado ali com um grãozinho de areia, ter pavimentado, ajudado a pavimentar esse teu caminho rumo à sua aprovação. Parabéns em nome do time do Direção Concursos, e, peramente, se apresenta para o pessoal que vai acompanhar o nosso papo, acompanhar a tua trajetória e suas dicas de estudo para o pessoal que ainda está na labuta. Bem-vindo, Rodrigo. Boa noite. Meu nome é Rodrigo Fortes. Atualmente, eu já sou servidor da Agência Nacional de Energia Elétrica. Estudo desde 2005, quando eu comecei a vida de estudos. Já fiz vários concursos, passei também em vários concursos, não quis tomar posse em alguns. E agora, consegui a tão almejada carreira que eu sempre fiz no ciclo de gestão, aprovada no concurso do Tesouro Nacional. Show de bola. Você, então, já está nessa vibe de concurso público. Vamos contar lá o início da tua história. Primeiro, quando você resolveu fazer concurso? Como que era teu background, tua história? E como que foi essa jornada inicial para você? A minha jornada inicial começou bem, bem, bem antigamente. Quando eu tinha lá seis anos, eu morava na roça. Então, a minha mãe, até hoje, ela é analfabeta. Então, o meu pai, ela falou assim, a gente tem que mudar para a cidade para os meninos estudarem. Eu tenho eu e mais duas irmãs. Então, ela sempre quis que a gente melhorasse de vida através dos estudos. Então, eu mudei para a cidade, estudei sempre em escola pública. E aí, o meu primeiro concurso que eu fiz foi com 18 anos. Eu fazia curso técnico na UFJF quando entrou de greve. Então, eu entrou de greve, eu fiquei quatro meses parado. E aí, para eu não ficar quatro meses parado, alguém ali me ofereceu uma pochila da ESA. Ah, faz a ESA. Você não quer fazer não? Você gosta de estudar? Aí, eu fiquei em casa, aproveitando esse período de greve, estudei para a ESA. Estudei para a ESA, passei ali na... Eram oito vagas, eu passei em nove. E aí, quando foi um belo dia ali, em novembro, na época, assim, o aviso era até por telefone, me ligaram, avisando, ó, tem uma vaga para você aqui, lá em Mato Grosso do Sul. Você quer ir? Aí, eu... Então, claro que eu quero, pô. Na época, eu trabalhava até de servente de pedreira, cheguei cansado, e recebi um telefonema desse, assim, de estudar ali quatro meses, ser aprovado da ESA, que é um concurso, assim, mega concorrido. Então, assim, comecei e fiquei ali 14 anos no Exército Brasileiro, tá? E depois que eu fui, assim, para o Exército, queria ir, assim, para o salário... Poderia melhorar, o salário não era tão bom, havia muita reclamação de aumento de salário, não. O que eu fiz? Então, assim, para aumentar salário, eu vou fazer o que eu sempre gosto, eu vou estudar para melhorar de carreira. Então, assim, fiz uma faculdade, tá? Fiz faculdade de Sistemas da Informação, na época eu fiz uma faculdade de dois anos e meio, somente para fazer concurso público. Fiz na Estácio de Sainda, que era a única que tinha na época de dois anos e meio, tecnólogo, e aí, em 2004, no concurso da PRF, em 2005, da Receita, foi quando eu comecei a vida de concurso. Aí, estudei, assim, duramente de 2005 até 2014, que foi uma época boa para concurso. Então, assim, fiz ali em 2006, fiz em 2007. Na época, assim, era bem ruim de material, tá? De material, assim, era ruim, era difícil até estudar. Então, fiz ali, bati na porta sempre em vários concursos. Aí, quando chegou em 2010, eu comecei a passar, passei na Agência Nacional de Energia Elétrica no concurso de 2010, também no Cadastro Reserva, eram 10 vagas, eu tenho 14. Fui chamado em 2011 e, assim, salário de agência reguladora já era até um salário bom. Mas, como eu sempre almejei, assim, auditor da Receita ou ciclo de gestão. São as carreiras aí, auditor fiscal, EPPG, STN, Banco Central. Em 2014, fiz também o concurso do Tesouro, fiz o concurso do APO, fiz o concurso do Banco Central e passei novamente no Cadastro Reserva, em 2014. Fiz o curso de formação do Banco Central com a esperança de ser chamado. Assim, algumas pessoas foram chamadas e na hora que eu ia ser chamado teve uma falta de orçamento. Então, assim, de 2014 para cá, eu não estudei mais. Por quê? Eu entrei na justiça, as pessoas que fizeram o curso de formação entraram na justiça e está até hoje aí aguardando a decisão da justiça. Ou seja, 10 anos. E agora, depois de 10 anos, foi que o Banco Central e o Tesouro Nacional resolveram fazer concurso. E lá em janeiro, quando eu vi que todo o ciclo de gestão ia abrir concurso, Banco Central com 30 vagas, Tesouro com 4 vagas, EPPG com 8 vagas, APO também com as vagas, o que eu fiz? Não, eu vou voltar a estudar agora e não vou esperar a justiça. Então, assim, voltei novamente a estudar ali em janeiro, e aí escolhi o Tesouro, assim, mais como desafio, porque esse era um concurso que tinha menos vagas. Tinham somente 4 vagas para Auditor Fiscal de Infraestrutura e de Tecnologia da Informação. Então, assim, eu peguei, não comprei nenhum material, mas, assim, usei o material de um concurso que eu fiz recentemente da CGU em 2011, 2021, perdão. Aí usei alguns materiais, assim, na direção do concurso, usei o material do Victor Dalton, que é um excelente professor, usei o material do Eric, usei o material aqui de LGPD, da... Deixa eu verificar o nome aqui para eu não... Acho que você estava falando também ali dos... Alguns materiais ali do Sérgio Machado, que você verificou também. Sérgio Machado, usei também, Beatriz Cariú, está aí, excelente concurso, excelente material. Usei material também da... Aqueles resumão que tem do... Principalmente lei de acesso e informação. Usei material do Jonatas Albino e outros, tá? Citei esses três aqui, foi o que eu achei aqui. Cara, bacana. E... Conta para a gente aí, como que... Especificamente, assim, para o concurso da... Da STN, né? Que é o objeto aqui do nosso bate-papo. Como que foi a tua rotina? Que você já trabalhava, né? Você tem filho, que eu sei. Como que era a tua rotina? Como que você conseguia colocar ali o estudo, né? A gente sabe que para um concurso desse nível, você tem que adaptar a sua rotina ao estudo, né? E não ao contrário. E como que você fazia aí? Assim, para passar no concurso, assim, você tem várias histórias. Tem gente, assim, que fala que estudou pouco e tudo, assim, mas para um concurso concorrido, igual o Tesouro Nacional, que tinha lá 1.380 candidatos para quatro vagas, está na minha área, só a concorrência de 300 e pouco é muito alta. Muito alta. Então, assim, quando eu escolhi o concurso ali em janeiro, o que que eu fiz? Primeiro, família. Então, assim, primeiro, eu já trabalho. Então, assim, já trabalho, assim, é um trabalho muito chato, é um trabalho muito puxado, então, assim, eu não teria tempo ali para estudar durante o horário de trabalho. Então, assim, o que que eu montei a minha rotina? Não adianta estudar menos de oito horas por dia. Então, eu peguei ali um dia sim, um dia não. Eu acordava cinco da manhã e estudava até nove da manhã, que era o horário que eu entrava no serviço. À noite também. E, assim, uma noite eu dormia cinco horas, outra noite eu dormia sete horas para compensar. Então, assim, hora do almoço eu estudava, à noite, todo dia à noite, estudava, sempre, todo dia à noite eu dormia pensando em alguma matéria ali que eu estudei para poder rever. Para que isso? Para que as informações ficam gravadas no cérebro, porque na hora da prova, o próprio, assim, se você ler alguma coisa que você já estudou, o próprio cérebro, ele vai tentar trazer ali aquilo que você sabe, tá? Então, assim, a rotina, aí acertei com a minha esposa, eu tenho três filhos, três filhos, acertei com eles o horário de estudo. Ó, vou tentar mais uma vez, apesar de desde 2014 eu ter falado que não ia estudar, tentei a CGU lá em 2021, a FGV, pensei que eu sabia tudo, a FGV passou o rodo, eu elimino, fui nem classificado, cheguei a tirar zero ali em algumas matérias, mas decidi enfrentar a FGV. Então, assim, qual a rotina de estudos aí de sete horas? Parava para quê? Para assistir jogo do Vasco, realmente, assim, eu não pergunto jogo do Vasco, tá? Já tem desde lá de 1998, dia de domingo também eu parava para assistir culto, tá? Porque como eu sou evangélico, assim, eu não poderia abrir mão também dessa parte espiritual que ajuda bastante, tá? E o convívio com a família é aquele tempo, então, assim, toda vez que ia na padaria buscar pão, eu saía, a esposa, ah, não demora, eu falei, não, eu vou demorar, eu ia bem devagarzinho, ia até aqui na padaria, ia na padaria mais longe, estudando, assim, sempre estudando, olhando na rua, olhando para os outros e falando na rua, sempre tentando lembrar. Porque como é um concurso concorrido, de muita matéria, não adianta, tem que estar sempre fresquinho. E aí eu usava alguns métodos, tá? Mas, assim, com relação a carga horária, foi basicamente oito horas de estudo, tá? E sábado e domingo chegava aí a quatorze horas de estudo quando dava, tá? Mas a meta era quatorze horas de estudo. Caramba, cara, quatorze horas? Sim, sábado e domingo, sim. Eu até vi aqui uma série coreana, eu esqueci o nome, mas no meio meio do concurso, lá para a massa, abriu onde tinha uma dita que ela estudava até dezoito horas por dia, até tomava café estudando. Aí eu pensava, ah, eu vou chegar em quatorze horas. Deixa eu te perguntar, você falou no início aí que sua mãe, ela é analfabeta, Seu pai teve que trabalhar bastante aí para... Sua mãe teve que trabalhar bastante para também te colocar no treino dos estudos aí. Como que foi a tua infância aí, cara? Onde que foi? Onde você estudou? Escola pública? Como que era a tua infância, tua educação? Por que eu te pergunto isso, Rodrigo? Porque às vezes isso é uma... O pessoal coloca isso como um obstáculo. Eu vejo que falam assim, ah, não, pô, minha base é ruim, como que eu vou fazer uma prova de português da FGV? Quero que você conte um pouquinho lá sobre a tua infância, sobre como foi a tua caminhada nos estudos lá atrás, enfim, o papel da tua mãe nisso aí. É assim, eu te falei assim, meu pai queria que eu estudasse só até a quarta séria, porque antigamente era a cultura da época, até porque eu estava morando na Rosa. E aí a minha mãe não aceitava, a gente mudou para a cidade, assim, sempre estudei em escola pública, até porque não tinha dinheiro para pagar, está aí em escola particular, mas eu sempre era um bom aluno, porque a mãe falava assim, ah, você mudou para a cidade, eu quero que você estude, para você ser alguém na vida. O sonho dela era que tivesse um filho na família, médico e advogado, ou advogado. Não consegui, tá? Porque até porque quando eu passei no concurso da ESE em 2018, eu tinha 18 anos, então eu tive que mudar a minha trajetória, tive que escolher ali particular do concurso. Mas assim, a escola pública, realmente, ela tem o ensinamento como uma escola particular, como um cursinho também para concurso, os professores estão ali tentando dar o melhor, Ele passa o material, mas assim, não adianta, igual você falou no começo, não adianta somente o material do professor, o que vale mesmo é o aluno entender, perguntar, estudar, dedicar, saber o que está fazendo, então assim, graças a Deus, assim, eu sempre tive isso, desde a infância, quando eu estudava, eu sempre gostava, tá? Você até citou português, português sempre foi o meu fraco, principalmente na FGV, que é uma banca, assim, para português, assim, ela acaba com a gente. E por incrível que pareça, português, eu dediquei para esse concurso, das sete questões, eu acertei seis. Mas por quê? Porque antes de começar a estudar o STN, o que eu vi? Não, o que eu sou fraco? Sou fraco nisso, nisso, nisso. Então, as matérias que eu sou fraco, eu já comecei a dedicar ali desde janeiro, desde janeiro, estudando direto, direto, direto. Eu gosto de falar aqui que eu estudava o método burro, que é o quê? Você estuda uma coisa, semana que vem você volta na mesma coisa, na outra semana você volta na mesma coisa e por diante. De tanto que você bate, o cérebro vai gravar e vai fazer você aprender. E, assim, e essa parte, assim, da escola pública, assim, por eu ter, assim, essa batida, né, de escola pública, assim, com 13 anos eu sempre estudava, eu tinha que estudar e trabalhar. Então, é aquilo. Se eu estou estudando e trabalhando, perdendo o meu tempo de sair, então, por que eu não faço o trabalho do estudo direito? Certo? Eu poderia somente trabalhar e ficar à toa, quando eu vejo muita gente hoje, muita garotada que é assim. Mas não, eu sempre gostei de estudar. Deixa eu valorizar a minha mãe, deixa eu valorizar o meu pai e, assim, e não é porque é de escola pública que não vai ser aprovado o concurso. Não é porque precisa de privilégio. Não, é meritocracia mesmo. Tem que estudar e tem que dedicar, pegar materiais, tá? A professora também ajuda, mas é um conjunto, tá? Não é só uma coisa, mas é um conjunto de coisas. Entendi. Show de bola, cara. E você falou sobre muito, sobre o seu tempo aí de estudo, como que você fazia e tal, mas, cara, sobre rotina, etc. Mas como que era ali, de fato, a tua... suas técnicas de estudo? Assim, você é aquele cara que é mais adepto ao PDF ou também usou videoaulas, questão aí de simulados, de revisões, né? Eu vou falar um pouco agora de forma mais técnica de como que você fez aí para o concurso do STN. Tá. Bom, com relação ao material, assim, cada aluno tem ali o tipo que ele gosta mais, PDF, videoaula. Videoaula, eu não gosto, tá? Videoaula eu não gosto porque, assim, eu acho que... Pera muito tempo, então, o professor tem que explicar, tal, 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 e aí, assim, perde muito tempo, eu não consigo assimilar bem quando é videoaula. Então, assim, eu sou adepto e gosto muito de PDF e gosto dos resumão. Isso, assim, é excelente. Porque o resumo, o que é que eu faço? Eu pego a matéria, aí eu faço um resumo da matéria, depois desse resumo, eu faço um segundo resumo só ali com o principal. O que é que é o principal? Por exemplo, a matéria X, eu vou citar aqui, por exemplo, sei lá, de infraestrutura da minha área. Eu vou citar aqui protocolos, por exemplo, você tem que saber na cabeça, quais são os protocolos, portas, o que faz cada protocolo. Então, assim, isso é a nata, porque isso, assim, inclusive a FGV cobrou isso, questões, assim, até bem fáceis. Então, assim, você pega o material, faz um resumo, cinta um resumo, você faz um outro resumo. claro que hoje em dia, as bancas, o que elas fazem? Esse concurso do STM, ele foi um pouco diferente, mas, por exemplo, se você pegar a prova da FGV, do concurso da CVM, era uma outra pegada, uma pegada mais atualizada. Então, assim, como é que eu faço para me atualizar? Exemplo, o assunto X, por exemplo, o Bernades, por exemplo, o Bernades. Então, assim, por mais que o professor lhe dê o material, o que eu fiz? Eu assinei um site de resolução de questões, tá? Então, assim, resolvi todas as questões da FGV, de todos os assuntos que tinha na prova. Então, assim, o que eu errava, o que eu não sabia, eu pegava em cima desse matéria, pegava nos comentários dos alunos, comentário de professor, fazia o meu resumo, buscava também pesquisar em material, então, assim, eu pegava um assunto e fazia uma cadeia de, explorava bastante o assunto, porque mais vale na prova você chegar ali dominando 70% do conteúdo do que você dar uma geral em alguns itens. Então, assim, eu fazia resumo de resumo de resumo. Resolvi praticamente quase todos os exercícios da FGV, tá? Isso é muito importante e isso é uma coisa boa, a direção, assim, usa bastante. Então, assim, se a prova é da FGV, muitas questões da FGV, porque você pega o quê? O estilo da banca, o estilo da banca muda muito, tá? Então, assim, foquei nisso. Claro que depois que eu esgotava ali um certo assunto material da FGV, eu partia para algumas questões do SESC, algumas questões de umas outras bancas que talvez não são, assim, tão difíceis, tá? SESG Grand Rio, mas é basicamente o quê? Exercício. Exercício é mega importante. Exercício e, por incrível que pareça ali, comentários de professor e comentários de próprio aluno. E montando o meu resumo, tá? Outra coisa que facilitou bastante, que é muito bom, são aquelas revisões de véspera, revisão na última semana, aí sim, aí o vídeo é importante, os professores trazem o quê? Principalmente aqueles julgados, julgados recentes, determinados de direitos, julgados na área de ato, que vocês trazem muito bem, julgados na área de direito administrativo, que é o quê? A jurisprudência atual e os assuntos atualmente que é problema da sociedade, que é problema que a banca, e também está relacionado com o seu capo a área que você vai fazer, que a banca quer cobrar. Então, assim, isso, por mais que você pesquisa, você não consegue. Aí que eu acho muito importante a ajuda de quem? Dos professores, daquela revisão de véspera. Isso, assim, e por incrível que pareça, assim, eu não sei como, tá? Mas vocês parecem que adivinham ali as questões que a banca vai cobrar nessa parte de revisão de véspera, tá? Isso é muito importante. Perfeito, cara. Acho que foi bem completa a sua resposta aí, foi bem bacana. Por exemplo, dentro dos materiais aqui, cara, que você acabou utilizando, o que te chamou mais a atenção, assim, sei lá, se você fosse indicar aqui, cara, tudo aqui com o Vitor Dalton por causa disso, tudo aqui com essa aula do Sérgio Machado por causa disso, enfim, o que mais te chamou atenção, assim, positivamente, aí nos materiais que você acabou utilizando aqui do Direção? O material do Vitor Dalton, assim, por ser de TI, assim, algumas coisas ele explora bem, tá? E outras coisas ele dá, assim, mais uma pincelada, mas, assim, é um material completo, é um material muito bom, tá? Mas, assim, a depender da banca que você vai fazer e a depender do concurso que você vai fazer, não adianta só o material, você vai ter que explorar mais, até porque, assim, no STN, por exemplo, tá? O concurso com a concorrência de 350, não tem, você vai ter que pegar algo mais, então, assim, o professor ele vai dar o direcionamento pra você, aí vai depender de você estudar e gravar. E outra, o professor, se você pegar o material, por exemplo, do Vitor Dalton e essa prova do Tesouro, muitas das coisas, assim, praticamente 90% do que ele deu ali tá na prova, tá? Porque essa prova ela veio basicamente, ela não comprou, assim, muita coisa atualizada, comprou ali o... a didática, tá? O que tem em livro, o que você aprende de faculdade, ela foi algo, assim, bem técnica. E, assim, só que não adianta, depende de você porque você tem que gravar essa coisa. Então, assim, o professor deu ali um resumo, se você conseguir saber tudo que tá no material, por exemplo, do Vitor Dalton, você consegue ali, por exemplo, tirar ali uns 70% basicamente em quase todas as provas, tá? Claro, tirando do SESC, porque é certo e errado, perde uma. O material, por exemplo, de LGPD, dá... Deixa eu pegar aqui o nome da... Pera, deixa eu ver... pra eu não errar, tá? Senão eu não vou dar os números aqui. Da Beatriz Cariúzio e do Eric. Beatriz Cariúzio, por exemplo, é um material muito bom, é uma postilha assim, quando eu peguei a primeira vez, eu falei, pô, pra que cobrar tudo isso em LGPD? É algo simples. Mas depois eu fui ver ali vários exercícios, exercícios bem comentados. O que que ela fez? Ela usou uma didática que eu gosto muito. Ela deu a matéria e depois fez um resumo em cima da matéria e depois explorou tudo isso lá nos comentários, tá? Das questões. Então, assim, dá pra ver que, assim, que ela dedicou tempo no material. E é bom quando você pega, assim, um material bem explorado, que o professor, assim, ele quer, mesmo que o material seja grande, mas que ele quer fazer, ó, se você tem tempo, eu tô te entregando tudo. Agora, se você não tem tempo, eu tô te entregando aqui um resumo do resumo, que vale o quê? Pra você, pelo menos, ter uma noção e chegar na prova bem. Mas, assim, materiais, assim, que são grandes e que exploram, material, depois resumo e depois, assim, bastante exercício da banca, bastante comentário, é um bom material, tá? E, assim, tem bom material em qualquer cursinho, tem material ruim também em qualquer cursinho, tá? Esses que eu te citei do Eric, com material de árvore e esse de LGPD e de direito também, tá? 866, contrato administrativo, aquelas leis malucas que a FGD cobra de direito administrativo. Nessa parte, assim, o material de direção concursos foi muito bom, tá? Foi bem explorado. Boa. Obrigado aí pelo depoimento. Rodrigo, e vem cá, cara, na sua prova ali, como você acabou, ficou bem classificado, que você pode comentar aí sobre a sua colocação e falar um pouquinho sobre a prova também, cara. a gente tem notado, a gente notou muito no CNU isso daí, em outros concursos como o TCU, que a estratégia de prova ali tem sido um fator fundamental também entre quem passa e quem não passa. Às vezes, deixar a questão pelo caminho e voltar a se der, às vezes, entender que determinada questão ali vai demorar muito, enfim, queria saber como que você fez, como que você faz sua prova, como que foi ali no dia, que você faz na ordem, se você vai dando aquela folheada e buscando umas questões que você vai achar mais tranquilo. Queria que você contasse sobre o dia da prova, como que você fez, como que você se organizou dentro do tempo disponível aí pela banca. Vamos lá, como eu estava um pouco enferrujado, eu perdi os bons concursos ali, câmaras de deputados, senado federal, porque realmente eu não queria voltar a estudar, não queria. Mas depois, quando eu fiquei sabendo que ia abrir tudo junto, não, vou fazer, vou fazer porque eu tenho que aproveitar um pedacinho desse também, uma vaga para mim. Então, assim, na hora da prova, qual que é a estratégia que eu uso? A primeira coisa, aquelas matérias que têm um peso maior e que eu tenho mais facilidade de acertar, eu exploro bem. Então, assim, exemplo, a prova de conhecimentos básicos. Eu já fui para a prova, eu estudei, assim, AFU, por exemplo, que valia 20 pontos, que eram 10 questões e valia 20 pontos. Ou seja, ali era o divisor de águas, era o divisor de águas. Então, o que eu fiz? Cheguei para fazer a prova, a primeira coisa que eu fiz foi o que? AFU. AFU foi a que eu estudei mais e é uma matéria que não te cansa muito e eram só 10 questões. Então, assim, fiz AFU, tá? Da de AFU, das 20, eu acertei, na verdade, 19, mas teve uma que eu não passei para o gabarito, tá? Eu não passei para o gabarito porque eu tinha um ônus para pegar, eu fiquei com medo de perder o ônus e deixei um mim branco lá. Mas eu tinha acertado, na prova eu marquei, mas não marquei o gabarito. Então, ou seja, AFU foi a primeira que eu fiz. Por quê? Era o único que tinha peso 2 e era o único que ia me deixar ali com o mínimo, com o mínimo, se não me engano, acho que era 4 ou 5, eu acertando mais da metade de AFU já estava dentro e as outras eu precisava de acertar uma. Depois, claro, aí eu fui para as questões assim, então tem mais facilidade. Quais são as questões? Explorei direito, depois de direito, fui para português e por último, se desse tempo, eu iria para a estatística, tá bom? E assim, dentro das matérias, eu olho todas, claro que aquela que eu tenho mais dificuldade, que eu vejo que eu passei de 3 minutos mais ou menos, 4 minutos, o que eu faço? Eu deixo, eu marco ali uma marcação minha própria, tá? Para voltar no final se der tempo. E o quê? Porque o que importa na prova, a prova, assim, geralmente tem 50% ali que é fácil. E se você estudar muito, tem 80% que basicamente você consegue saber, tá? Então, assim, tenta resolver primeiro, começar pelas matérias que você domina mais, porque se você começar pela mais difícil, ela pode te cansar mentalmente, ela pode te deixar nervoso e na hora que você vai para uma prova, para um assunto que você domina, o que acontece? Você não vai saber, porque você já está nervoso. Exemplo, até dentro da própria matéria, tá? Por exemplo, infraestrutura, algumas matérias, redes, por exemplo, é a parte que eu tenho mais facilidade. Então, o que eu fui? Já fui direto para a prova de redes, eu olhei lá, os assuntos de rede que eu dominei, esse, esse e esse. Das 10 questões, eram 9. Então, uma que não era um assunto que eu dominava, deixava por último. Se der tempo, eu faço, se não der na hora, eu pego e chuto, para não perder tempo nisso, tá? Porque assim, todo mundo estudou, então tem questão lá que você sabe, então não perca tempo em questão que você não sabe. Outra coisa, e tá, e por aí vai, eu falei das matérias, começar pela matéria que você estudou mais, começar pelas questões fáceis, e por último, ou a redação, por exemplo. Redação, o que é que eu fiz? Fiz a primeira parte ali de questão objetiva, só as que realmente eu sabia, no meio da prova, eu purei para a redação e gravei, eu vou deixar aqui uma hora e quinze para o final, para eu passar para o gabarito e tentar resolver aquelas questões que eu não consegui. Para o quê? Para dar tempo na redação. Por quê? Já teve um concurso, então tentei fazer toda a prova e deixei a redação para o final. Chegou na hora da redação, não deu tempo, então eu tive que escrever uma redação de churuca. Ou seja, é uma técnica que eu não perco mais, porque a redação valia 60 pontos. Ou seja, eu coloquei a redação aonde? No meio da prova. Outra coisa também que é muito importante, eu não gosto de levar para a prova nada de comer, porque eu acho que atrapalha, chocolate e tudo, isso para mim eu acho que atrapalha muito, eu acho que levar só água, mas o mais importante é o seguinte, como eu estudei ali na hora da prova, eu sou sempre o último a entrar, eu nunca entro primeiro, porque aquela parte ali no começo de você entrar, ficar sentado, aquilo ali causa o nervosismo. Então assim, eu entro, e aí eu fico no banheiro, fico estudando, fico escondido, na hora que eu vejo que falta 10 minutos, eu entro. Na hora que eu chego, falta ali 10 minutos. Então nessa prova do tesouro mesmo, o que eu fiz? Eu entrei, eles até tentaram me barrar lá por causa de identidade, mas beleza, entrei, sentei, naqueles 5 minutos, o que eu fiz? Aí eu fiz uma oração a Deus, realmente. Senhor, eu estudei, eu dediquei, ou seja, eu estou aqui e vou fazer a prova primeiro, eu fiz a minha parte. todo o tempo livre que eu tinha, eu estudei. Outra, é, várias coisas que estão nessa prova eu sei. E assim, eu já deixei de passar, por exemplo, no TCU, eu fiz duas vezes, deixei de passar por uma questão em dois concursos que eu fiz. Por quê? Errei coisa que eu sabia. Então nessa prova o que eu pedi? Calma, assim, que eu não fique nervoso, que eu não tenha pressa de tentar resolver as questões, sempre respirar fundo e o quê? Para que Deus ele traga a minha mente que o Espírito Santo traga a minha mente que a hora que eu ver alguma palavra que esteja na prova, que aquilo ali venha na minha mente que eu marque a questão certa. E foi assim, banco de dados, por exemplo, que é a minha parte ruim, eu sou mal, eu tirei a maior nota da prova, por exemplo. Por quê? As questões difíceis eu acertei tudo. Acertei tudo baseado em quê? Uma palavrinha que tinha na prova, eu olhava e aí eu remetia lá em algum exercício que eu já tinha feito e tudo aquilo veio na minha mente falando, marca isso, isso e isso. Então, assim, é um conjunto, tá? O mais importante para a prova realmente é estar calmo. Porque a pessoa estudou e a pessoa, assim, essa prova, essa prova, eu não era para ter ficado em primeira, assim, teve cinco questões que eu errei, mas, assim, quatro delas eu errei porque estava muito fácil, eu não quis marcar, porque eu não pode ser FGV e colocar a questão tão fácil assim. Então, assim, eu até escrevi na prova, errei porque eu não aceito essa questão, é muito fácil. Então, é isso, tá? É assim, não é sempre uma coisa, são várias coisas, tá bom? Cara, muito obrigado aí por mais uma resposta tão completa, tão bacana. Cara, a gente já vai chegando ali na nossa parte final do nosso bate-papo, mais uma vez te parabenizando, vou pedir para você mandar um recado para o pessoal que está acompanhando a gente aí. Muitas vezes, Rodrigo, a gente tem uma... Às vezes, você já pensou em desistir, por exemplo, alguma vez de estar para o concurso ou não? Sempre viu no concurso ali tua caminhada? Não, assim, nunca pensei em desistir, tá? Assim, concurso sempre tem aquilo, o pessoal fala, ah, isso é fraude, isso é aquilo, isso é aquilo, sempre tem, tá? Então, assim, tem algum professor deste cursinho, tá? Que falou uma vez uma história do sapinho que é surdo. Então, assim, eu sempre uso isso, tá? O que é sapinho surdo? Vou contar aqui mais ou menos para não demorar muito tempo. Mas, tinha uma corrida lá com vários animais e tinha um sapinho que era surdo. Então, assim, o pessoal ficava lá de fora, ah, esse sapo não vai conseguir, vai correr com a lebre. Não, ele não vai conseguir, não. E o outro, ah, o cara ali na frente machucou. Ah, ali na frente tem alguém que vai te matar e tudo. Então, o sapinho, ele ia. Chegou no final, o sapinho conseguiu. Aí, perguntaram, mas por que você conseguiu? Aí, não sei, não houve. Ah, pronto, aí não conseguiu porque ele não houve. Então, assim, tudo de negativo que vocês falaram para ele, tudo que falaram, não, você não vai conseguir porque você não consegue estudar. Ah, o concurso tem quatro vagas, mas tem fraude. Ah, o pessoal do cursinho, o professor de cursinho faz a prova, mas os caras vão lá e, sei lá, eles fazem a prova e pegam a sua vaga. Ou seja, tudo isso é história. O que vale é o quê? Pegar o material que vale é você dedicar e estudar. Então, assim, isso é muito importante, assim, você não ouvir aquilo que te tira do mérito. Agora, concurso é uma coisa assim, aí eu falo para todo mundo, tá? O mais difícil na vida é você saber escolher uma coisa. Depois que você escolhe algo e aí você tem que saber escolher, por exemplo, concurso. É possível todo mundo que estuda para concurso passar em concurso? É, é possível, tem muita vaga. Tem estadual, municipal. Agora, não é porque a pessoa vai fazer um concurso e eu já vou desistir, não é para mim. Não, é. Você tem muito material bom, você tem professor, depende de você dedicar. Se você pega aí, você que entrevista aí vários alunos, você sabe disso, assim, tem vários métodos, vários tudo, o que importa é o quê? É não desistir. Pega ali, assina um cursinho, faz prova, faz isso, faz aquilo, que você o quê? Vai chegar. Mas o quê? O importante é o quê? É viável? É possível alguém passar no concurso? É. Bate estudar. Existe vaga? Tem. Ah, mas e se eu for reprovado? Pronto, aí você faz o outro, então faz um planejamento. Tá? Beleza, acho que o recado já foi dado, então, final. Rodrigo, mais uma vez aí, parabéns, tá? Pela tua aprovação. Quando você chegar em Brasília, quiser aí, vir aqui, vir na sede, conversar aqui com o Eric, conhecer o pessoal, casa é sua também aí, tá? Parabéns mais uma vez, em nome do time do Direção Concurso. A gente fica muito feliz aí, de você ter alcançado esse sonho e que você seja muito feliz nessa próxima etapa aí da tua caminhada e vai continuar estudando ou agora você acha que chegou bem ali? Olha, minha esposa quer que eu faça aí a Câmara dos Deputados, o Senado, mas agora só daqui 10 anos, ou seja, perdi o bonde, como diria. É, mas daqui a pouco, eu vou contar pra ela aqui, ela vai assistir, vai sair CLDF ano que vem, ó, que bom também. Pois é, CLDF, assim, se for CESP, FGV, CESP do Gran Rio, tudo bem, agora se for outra banca, se for FCC igual a da última vez, eu me lasquei isso. É, vamos ver, vamos ver, qual o nome da sua esposa? Qual o nome da sua esposa? É Xádia. Aí, Xádia, CLDF, manda ele seguir que ele vai pegar uma dessas vagas aí e vai trabalhar bem aqui em frente ao Direção Concurso. E o nome do moleque? Qual que é? A direção fica aí perto. Oi? O nome do moleque? Ah, o moleque é, assim, vou fazer um agradecimento aqui então. Isso que eu ia pedir para você aproveitar esse momento e já também agradecer o pessoal que estava contigo na tua caminhada. E a gente sabe que ali o nome que sai no Diário Oficial é o seu, né? Mas se pudesse sair o nome de todo mundo que te ajudou na caminhada, seria muito mais. Então, cite aí esses nomes, por favor. Ah, tá, assim, é, agradecimento, assim, claro, começar, assim, pela linha do tempo, tá, assim, primeiramente, agradecer os meus pais, principalmente ali a minha mãe, meu pai tá morto, tá, mas a minha mãe que ainda tá viva, tá ali com 70 e poucos anos, é, com certeza, assim, pra ela é um privilégio ver com os filhos, estudaram, almejaram, conseguiram alguma coisa que ela queria lá desde pequena. Então, assim, agradecer a minha mãe, Maria da Consolação Fortes Belém, mãe, obrigado por tudo e um beijo pra senhora. A senhora que tá morando aí em Juiz de Fora, eu estou morando aqui em Passa Quarto, Minas Gerais, mas, com certeza, quando sair a gravação, eu vou pedir a senhora pra ver. Depois, agradecer a minha esposa, que, realmente, assim, se os familiares que tá dentro com você, morando na sua casa, eles não te apoiarem, é muito difícil, porque você precisa de tempo. Então, assim, agradecer a minha esposa, Chá de Avelay. Amor, muito obrigado por ter, assim, dedicado, né, ter entregado parte do seu tempo para mim, confiado, assim, no meu estudo, para eu poder chegar onde cheguei, que, assim, sempre quis chegar no ciclo de gestão, tá? Foi onde eu cheguei agora. Obrigado também pelos meus filhos, Anny Radassa, a mais nova, 10 anos, Hannah Julie, 13 anos, e o meu filho, João Wesley, 18 anos, assim, também que eu tive que tirar tempo dele, um tempo aí de 6 meses para poder dedicar o estudo. E, por último, assim, agradecer, claro, agradecer a Deus, agradecer a Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, que nessa tarefa de estudo, assim, você cansa muito, então, assim, você precisa ali de uma, além de você precisar de cuidar do corpo, alma e espírito, o espírito é muito importante, tá? Então, assim, graças a Deus. Eu, assim, eu fui aprovado no TRF, fui chamado, eu quis tomar posse, fui aprovado, assim, em vários concursos, tá? Então, assim, em todos esses concursos, com certeza, eu sempre pedi a Deus, ele sabedoria, pedi a Deus discernimento, e a bênção dele, e graças a Deus, ele dá. Para quem pede, para quem pede com fé, ele dá. Agradecer também, aí, a oportunidade do Direção Concurso, por ter aberto essa porta. Então, assim, esse pequeno, assim, relato, tá? Isso é muito bom. Vocês também contribuíram com uma parte minha da aprovação, e já que você falou, se eu for fazer o CLDF, com certeza, eu procurarei aí você novamente. Mas, a princípio, eu não quero, tá? Não quero, porque eu, para eu fazer concurso, eu tenho que ter tempo. Então, assim, eu não admito fazer concurso para estudar uma, duas horas por dia. Tem que ser ali oito horas por dia, tá? Quando você passar, quando você passar no próximo aí, no CLDF, a gente vai recortar esse trecho aqui e falar, pô, acabou o que eu fiz, acabou o que eu peguei férias, acabou o que... E aí, você vai estar lá aprovado. O que for melhor para você, o que estiver no seu caminho. Obrigado, Rodrigo. Mais uma vez, parabéns e aproveite essa nova fase aí, você e sua família, tenho certeza que você vai ser um excelente servidor aí, felizmente, conseguiu alcançar seus sonhos. Se vier mais, ótimo, mas se não também, já chegou onde você queria estar. Cara, parabéns demais aí, viu? Certeza que você vai ajudar e inspirar muita gente aqui com esse teu relato no nosso canal. Valeu? Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Fora esse defeito aí que você está, com essa camisa aí, tudo bem. Estou brincando. Estamos juntos, Rodrigo. Mas agora, porque está na boa fase, tem que aproveitar a boa fase. Boa! Estamos juntos, Rodrigão. Valeu, parabéns. Valeu. Pessoal, esse foi o Rodrigo Fortes. Em breve, pode ser você também, você pode estar aqui relatando como foi a tua caminhada rumo à aprovação. E não está muito longe, não. Você acha que, às vezes, nunca vou me ver aí, nunca enxergo passando alguma coisa para alguém. A maioria do pessoal que vem conversar com a gente também não pensa isso. E quando vê, está lá, depois de muito esforço, depois de muita dedicação, depois de muito estudo. E se o nosso material puder te ajudar, sugiro bastante que você venha aqui na descrição do vídeo, conheça nossas assinaturas, material enxuto do tamanho que você precisa. O bem mais precioso do concurseiro é o tempo. E a gente valoriza o seu tempo, colocando materiais do tamanho que você precisa. Nem menos e nem mais. Material enxuto preciso direcionado com o que vai cair na sua prova. Nem mais, nem menos. Qual o melhor custo-benefício do mercado? Compara aí a direção com as empresas que você conhece, que são comparáveis, que tem professores excelentes, que tem PDFs excelentes e videoaulas, etc. Compara. Você vai ver que a direção concursos tem o melhor custo-benefício. Você vai acabar optando por estudar de uma forma direcionada com o direção concursos. Beleza, pessoal? E em breve, espero estar te entrevistando aqui como aluno aprovado. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho com as notificações. Dessa forma, você vai sempre receber aqui o que sai no nosso canal. Entrevistas com aprovados como essa. Dicas aí de especialistas em concursos, notícias todos os dias e também análise de edital, enfim, mentoria gratuita praticamente todos os dias no nosso canal aqui do Direção Concurso. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.